Música Em muitas políticas de gestão de riscos operacionais, pode-se encontrar métodos automatizados para se chegar até o resultado residual de um risco mapeado após a aplicação de um ou de um conjunto de controles. Para atender tal necessidade, o SoftExpert Suite oferece a possibilidade de se configurar fórmulas customizadas de subtração da pontuação inerente de um risco, chegando assim à desejada pontuação residual. Para um bom entendimento do conteúdo a ser abordado neste treinamento, é necessário ter conhecimento do conteúdo do treinamento básico do componente SoftExpert Risco e também é desejável que se tenha habilidade com desenvolvimento lógico para a montagem das equações. O objetivo de nosso treinamento é abordar a parametrização de fórmulas para cálculo automatizado de pontuação residual, bem como sua utilização em seus contextos correspondentes. Começaremos pela abordagem do nosso estudo de caso, o qual nos direcionará nos passos seguintes. Passaremos pelo editor de fórmulas de risco residual, que se encontra no menu Parâmetros Gerais. Também será necessário realizar a criação de um contexto, onde as fórmulas criadas serão aplicadas. Por fim, veremos o resultado de tudo criando um plano de riscos dentro do contexto em questão, inserindo os riscos e seus controles e realizando as avaliações necessárias. Na condução do nosso treinamento, utilizaremos como base o seguinte estudo de caso. Os riscos inerentes de nossa organização são avaliados através de uma matriz que possui os eixos de probabilidade e impacto. Lembrando que a criação e configuração do método de avaliação do tipo matriz já foi abordada no curso Soft Expert Risco, pré-configurando o sistema. Qualquer dúvida neste processo, volte ao conteúdo do curso básico antes de prosseguir. E não deixe consultar também o manual. Para chegarmos ao resultado residual da avaliação de cada risco, precisamos aplicar controles, que por sua vez, terão um método de avaliação próprio chamado nível de confiança do controle. De acordo com a avaliação da confiança dos controles, podemos ter os seguintes níveis. Não confiável, de 0% de abatimento do resultado inerente e 0% de pontuação. Pouco confiável, com 20% de abatimento. Mediano, com 40%. Confiável, com 60% e 0,6% de pontuação. E plenamente confiável, com 80% de abatimento do resultado inerente e 0,8% de pontuação. Obedecendo a definição dos resultados que uma avaliação de controle pode ter, foi desenvolvido o seguinte método de avaliação do tipo listagem simples para controles. Lembrando que a criação e configuração do método de avaliação do tipo listagem simples também foi abordada no curso Soft Expert Risco pré-configurando o sistema. E qualquer dúvida neste processo, você pode recorrer a este conteúdo ou ao manual antes de prosseguir. Repare bem que cada opção da lista de níveis tem um valor. É este valor que será utilizado na equação que fará a dedução do risco inerente. Com estas definições, imaginemos a avaliação inerente de um risco que possui as seguintes pontuações. Probabilidade alta, 8 pontos. O impacto alto, 8 pontos também. E o resultado inerente, alto, 64 pontos. Se aplicarmos um controle avaliado como mediano, estaremos subtraindo 40% do valor de cada eixo. Então, teríamos o resultado residual do risco como a probabilidade de 8 pontos, menos 40%, teríamos 4,8 pontos. De acordo com a nossa faixa configurada no critério da probabilidade, é considerado como baixa. O impacto de 8 pontos, menos 40%, teríamos 4,8 pontos. Que de acordo com a nossa faixa configurada no critério de impacto, é considerado também baixo. O nosso resultado inerente, então, será de 4,8 vezes 4,8 pontos, igual a 23,04 pontos, e é um resultado baixo. Agora, você pode estar se perguntando, e se meu risco possuir mais de um controle aplicado? Neste caso, temos as seguintes opções. Utilizar a média das avaliações dos controles, utilizar a maior pontuação dentre os controles aplicados, ou utilizar a menor pontuação dos controles aplicados. No próximo passo, veremos como trabalhar com o editor de fórmulas, que nos permitirá criar a equação que irá calcular os resultados residuais. Utilizando este estudo de caso, iremos abordar cada configuração necessária para chegarmos ao resultado que esperamos. Meu nome é Vânia Célio Dias, sou designer instrucional da Soft Expert, e tenho o prazer de acompanhar você neste processo. Preparado? Vamos, então, começar? Vamos começar?